Que legal, e no Rio de Janeiro foi uma nova geração que se esbaldou no carnaval. Tanto os heróis, princesas e personagens juntos só se for assim. Você tá fantasiado de quê? De Buzz. E o que o Buzz faz? Ele foa! E você gosta da Minnie e por quê? Porque ela é fofa. E você é fofa também? No carnaval as fantasias da infância se tornam realidade. Pra elas a polia não precisa de muito, mas se tiver música, melhor ainda. Pra ficar completo, confete e serpentina, uma brincadeira de criança pra qualquer idade. Traz uma memória afetiva, principalmente quando toca marchinha, que fez muito parte da nossa história. E poder apresentar isso pros nossos filhos é gratificante. E a gente também curte junto, né? É um momento familiar. Bloquinho sim, mas com sonzão. Todo mundo quer dançar? Pra muitos dessa turminha, esse é apenas o primeiro de muitos carnavais. Ainda mais as crianças que nasceram agora na pandemia, ter contato, ter convívio social, é sempre importante, né? E é uma alegria, né? Uma tradição que começa desde cedo.